Olá, bom dia! Eu sou a Marina, advogada, parceira do site Divórcio Consensual. E a pergunta de hoje é, quero me separar, mas não sei nem por onde começar. Bom, quando você se depara com essa situação, que é uma situação bem difícil, porque envolve família, sentimentos, ninguém quer se separar. Quando a gente casa, a gente quer que o nosso casamento dure para sempre. Mas muitas vezes, infelizmente, não é assim a realidade. Então, se você tem essa decisão tomada, você deve procurar um advogado especialista na área dos direitos da família, para que ele possa te orientar da melhor maneira, para que você não tenha problemas jurídicos no futuro. Então, procura o nosso site Divórcio Consensual, pode ajudar você. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!